Muito presente aqui com a gente, muito presente nosso gaúcho, nosso gaúcho aqui sempre presente. Muito obrigado, querida. Obrigada a ti. Tudo bem, querida? Tudo bem, meu amor. Começando? Sim, eu moro no Partenon, estou com 3 famílias lá, estou ajudando. Como é que é o teu nome? Silvia, Silvia de Avanjá. Obrigado. A situação melhora agora. Muito boa, querida. Feliz de ver. Muito obrigado. E outras situações agora. Eu sou um somatório de iniciativas que fazem que a gente vá, pouco a pouco, recuperando isso que a gente está vendo hoje. Perfeito. O emprego sendo mantido, a atividade econômica sendo mantida. Esse é um grande objetivo de todos nós. Fiz questão de estar presente, acho que é um momento simbólico. Acho que o Rio Grande do Sul precisa muito nesse momento daquela palavra chamada recomeço. O mercado público que é um símbolo para o nosso estado, para a nossa história. Estou aqui de novo, na reinauguração. Eu quero falar que o governo Lula está fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.